Olá meus amigos do primeiro, como é que vocês estão? Sou eu, tio John, para mais uma aulinha de inglês Hoje vai ser uma aula especial porque é a nossa última aula antes da prova Então o que vamos fazer? Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida e simples Que é para ver se vocês estão bem ligados quando a prova chegar, ok? Vamos lá Você vai pegar o seu livro E vai abrir Quais são as unidades que vão cair na prova, professor? São os capítulos 1, 2 e 3 Tudo que estudamos até aqui vai cair nessa prova Então olha só, vamos dar uma olhada rápida, vamos folhear juntos Olha só A primeira coisa que vimos no capítulo 1 foi sobre greetings Comprimentos Vou tirar aqui que assim eu escuto melhor Aprendemos a falar algumas palavrinhas em inglês Quais são essas palavras, professor? A gente já aprendeu a falar Hello Que significa olá Hi Que também é olá Goodbye Quando você vai embora Good morning Para dar bom dia Good night Para dar boa noite Hello Hello My name is John Quando você tem que falar o seu nome, você sempre vai falar My name is Meu nome é Hello My name is John Olá Meu nome é John Se você faz alguma coisa e a pessoa se machuca, você tem que dizer Sorry I'm sorry Me desculpa Se você precisar de ajuda, você vai dizer Help Para pedir ajuda Help Então vamos lá Na unidade 1 tinha umas coisas bem básicas Aqui, olhando as páginas da unidade 1, você vai ver As palavras estão espalhadas pela unidade 1 inteira Hello Goodbye Sorry Thank you Que é obrigado Hello Olá Goodbye Tchau, tchau Sorry Me desculpe E Thank you Obrigado Então, continuamos a folhear Chegamos na unidade 2 Que falava sobre Family 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 é Família Olha só Já na página 19 Tinha uma foto bem grande com todos os membros da família Lá Tinha O papai A mamãe Sua irmã Seu irmão O vovô E a vovó Claro que é seu irmão e sua irmã se você tiver Se você não tiver Não tem problema Você vai aprender como fala Então, ó A irmã O papai Eu chamaria de Como é que tem aqui? Father Father é papai Mother Mamãe Sister Irmã Brother Irmão Vovô Grand 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 Mother Então, continuamos a folhear Chegamos em algumas cores Deixa eu ver se eu acho aqui as páginas que tem cores Olha só Tinha até uma tarefinha que você tinha que pintar com cores Vamos dar o exemplo das cores da tarefa Nós tínhamos o laranja Que é orange Tínhamos o verde Que é green O roxo Que é purple E o azul Que é blue Certo? Então, vamos continuar a folhear Chegamos então na unidade 3 O que era a unidade 3, professor? A unidade 3 era At home Em casa Do que falava a unidade 3? Falava de lugares na sua casa Que lugares são esses, professor? Tem o seu quarto O quarto da mamãe O banheiro A cozinha A garagem O jardim Vamos aprender a falar eles de novo É lembrar Nós temos o bedroom O que é o bedroom? O bedroom Deixa eu ver se eu acho aqui Os dois bedrooms O bedroom da mamãe E o seu bedroom Bedroom é quarto Agora, como é que eu falo banheiro em inglês? Eu vou falar bathroom Bathroom Todo mundo, repita comigo Bathroom Banheiro Bedroom Quarto Ó Quarto Bedroom Banheiro Bathroom Viu minha boca? Bathroom Vamos pro próximo Cozinha Eu vou chamar de kitchen Sala de estar Que é onde você vai assistir TV Eu vou chamar de dining room Living room Living room Sala de estar Sala de jantar Eu vou chamar de dining room Que é onde você vai comer Garage É a garagem Onde o papai e a mamãe vão engordar os seus carros Moto, bicicleta E Aqui, ó Desse lado, temos o garden Que é o jardim Vamos, então, relembrar essas palavras aqui Olha só Vamos juntos Eu falo, você repete Bedroom Bedroom Quarto Bathroom Banheiro Living room Sala de estar Dining room Sala de jantar Garden Jardim Kitchen Cozinha Garage Garagem Tudo bem até aí? Ótimo Pessoal Foi difícil? Não foi Nossa prova é só isso Mas é bom você estudar, ok? Senão você não vai tirar nota boa Eu ajudei vocês a pronunciar Só que pra você saber escrever Você tem que fazer as tarefas em casa Você vai pegar um caderninho E vai escrever as palavrinhas em inglês Que palavras, professor? Todas essas palavras que falamos na aula de hoje agora Então quando você for estudar pra sua provinha Abra o seu livro Dê uma boa folheada Procure as palavrinhas mais importantes E escreva no seu caderno E assiste o vídeo Pra escutar como é que o professor vai falar E aí você repete em voz alta Você só vai aprender a falar inglês Se você ficar falando inglês também comigo, ok? Então É isso pessoal Estudem bem pra prova E qualquer dúvida Eu tô aqui Até a próxima aula Fiquem seguros Se cuidem E bye bye